Juliana Freire Eu sei com a modernidade A facilidade pra quem quer namorar Só precisa perguntar Já é ou já é? E se a resposta for já é Pode beijar Mas assim comigo não funciona Me valoriza todo tipo romântica Não basta só me querer em seus braços Tem que me conquistar Tem que me conquistar Me entrega um buquê de flores Um convite pra gente sair para jantar Pra ganhar espaço na minha vida Deixa eu te avaliar Deixa eu te avaliar Só depois de aprovado Vai provar meu beijo Só depois de aprovado Que desfrutará do meu desejo Onde será que jogar e me ganhar nesse jogo O troféu será Eu com amor em dor Me entrega um buquê de flores Um convite pra gente sair para jantar Pra ganhar espaço na minha vida Deixa eu te avaliar Deixa eu te avaliar Só depois de aprovado Vai provar meu beijo Só depois de aprovado Que desfrutará do meu desejo Onde terá que jogar e me ganhar nesse jogo O troféu será O troféu será Eu com amor em dobro Tem que me conquistar, bebê Eu sei com a modernidade A facilidade pra quem quer namorar Ah, 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 ah